Fala galera, nós somos a dupla Wagner e Wanderson Wanderson, hoje vai sair um clássico, né? Mato Grosso Matias, essa música machuca demais, gente Eu duvido que você não vai tomar uma, viu? Ah, vai ter gente que vai tomar 3, 4, 5 Mais ou menos assim, ó Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que resolver Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar de enlouquecer É pior Diz que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim preciso terminar Mesmo te amando Posso te dizer adeus Amém Amém Obrigado.